Toque saída! Ora bem, Diogo, temos aqui um filme, aliás, uma novela em que tu és todos os atores e todas as personagens também. Todos. É o Supra Sumo do Ego. Exatamente. Chama-se Diogo Morgado. A novela chama-se Supra Sumo do Ego. Olha, também podemos alterar o nome. O Supra Sumo do Ego. Pode ser o momento mais fixe de sempre na Cidade FM, atenção. Na rádio. Na rádio, na rádio. Vai estar na vida das pessoas cá de uma maneira que, atenção, as pessoas nunca mais vão ser as mesmas. Então é assim, Diogo Morgado, tu fazes de Diogo Morgado, nós fazemos narrador e eu trato também da sonoplastia. Vamos a isso então. Há ouvido, mas depois isso fica tudo morto. Vamos a isso. Vamos a isso então. Já chegou. Já não te espero. A novela que vai mudar a vida dos portugueses. Diogo Morgado. É Diogo Morgado. Olá, eu sou o Diogo Morgado. Um homem feliz, mas com um grande inimigo. Diogo Morgado. Ah, se o Diogo Morgado pensa que vai arruinar os meus planos, está enganado. Ah, eu não me chamo de Diogo Morgado. Dois rivais com uma paixão em comum, Diogo Morgado. O Diogo Morgado quer casar comigo, mas eu só tenho olhos para o Diogo Morgado. Até que um dia tudo muda, quando é visitado por um misterioso italiano chamado Diogo Morgado. Agora, Diogo Morgado tem de desvendar o passado com a ajuda do seu sábio avô? Às vezes o que importa não é o destino, mas os Diogo Morgados que conhecemos até lá. Do seu melhor amigo americano, Diogo Morgado. God damn it, Diogo Morgado, you did it again, man! E de uma senhora que sempre quis ser cantora de ópera. Diogo Morgado! Junta-te a Diogo Morgado nesta viagem pelo tempo. Segundo os meus cálculos, vamos atingir 3.7 Diogo Morgados por segundo e isto não é nada bom ou mal. Com Diogo Morgado, Diogo Morgado e Diogo Morgado. Diogo Morgado! O Supra Sumo do Ego Brevemente na Cidade FM É assim que foi a primeira vez que este senhor viu este guião. Este script, já é. Está mal amanhado. E o que é mais engraçado é que vai haver quem duvide que isto tenha sido em direto. Ai, mas não foi. Isto. Tu não se nota logo. Houve aqui paixão, houve amor. Houve. E no fundo houve Diogo Morgado. Algum, algum. É um toque de saída!